Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o inspetor do CREA Minas, João Vitor da Silva. João, seja muito bem-vindo. Ô João, obrigado. É sempre um prazer estar com você aqui. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouco sobre a fiscalização intensiva do CREA Minas. O que é esse trabalho que vocês estão realizando aqui na nossa região? Esse trabalho, João, é um trabalho muito bacana. A fiscalização intensiva é projetada para fazer visitas às obras, às fábricas, para verificar se os serviços de engenharia estão sendo desenvolvidos por engenheiros. Às vezes as pessoas ligam a fiscalização a uma coisa negativa, mas na verdade não. O objetivo do CREA Minas é garantir que os serviços de engenharia estão sendo prestados por engenheiros, assim garantindo a sociedade mais segurança nos seus trabalhos. Ou seja, é observar mesmo se as obras, o que está sendo desenvolvido, tem a presença de um profissional responsável por ela, acompanhando ela. Isso, é acompanhável se tem a documentação do engenheiro, se esse engenheiro está registrado, tudo certinho, se tem a documentação do empreendimento, seja uma obra, seja uma caldeira. Então, o objetivo do CREA é fazer essa fiscalização. E lembrando que essa fiscalização tem o objetivo sempre de regulamentar o exercício legal da profissão. O que é isso? Que é os engenheiros fazendo serviços de engenharia, e não outras pessoas tentando fazer serviços de engenharia. E esse trabalho vocês fiscalizam mesmo se o profissional está lá, se está tudo certo? É uma garantia também para quem está construindo, ou para outro empreendimento, parte elétrica, tudo que envolve engenharia, né? Isso, tudo que envolve engenharia. O fiscal vai nas obras e ele verifica. Às vezes o próprio profissional não está no momento da obra, mas ele tem um acompanhamento, ele faz o acompanhamento, né? O profissional tem a documentação, tudo comprobatória disso. E são várias cidades aqui do sul de Minas que estão passando por essa fiscalização, né? Várias cidades. Hoje, esse trabalho está sendo desenvolvido na nossa região. Então, nós temos aí Andradas, Ibitura, Santa Rita, Caldas, Ipuyuna, Albertina, Jacutinga, Ouro Fino, Crisole, alguns distritos ali naquela região. Então, está sendo numa área grande aqui no nosso sul de Minas e essa fiscalização vai acontecer até na sexta, dia 14. Vocês contam também com apoio de fiscais aqui da região do sul de Minas, de outras cidades que dão apoio nesse trabalho intensivo, né? Isso. Essa ação do CREA Minas, ele junta alguns fiscais da região e esses fiscais, eles se deslocam até as cidades de uma maneira dividida para fazer a fiscalização, para estar verificando todas as questões aí pertinentes ao CREA. Todo ano vocês fazem esse trabalho? Sim. A fiscalização do CREA, ela já é contínua. A fiscalização intensiva, ela é uma ação pontual. Então, ela tem algumas partes do ano, ela tem, pelo menos uma vez no ano, sempre tem, mas é normalmente algumas partes do ano. Então, faz essa fiscalização. E a fiscalização regulamentar é com o nosso próprio fiscal da região nossa aqui, roda nas cidades e nas obras e nas fábricas. Deve ser vistoriada, às vezes, cerca de 120 empreendimentos, 120 locais. Isso. Deve ser vistoriada à base de 120 locais, 120 empreendimentos, ou mais ou menos, né? Depende da disponibilidade dos fiscais. Porque, assim, é uma ação que tende a ser um pouco lenta, mas ela é bem estruturada. Então, não tende a demorar tanto também. É um trabalho importante. Tudo que envolve engenharia é fiscalizado. E também fica esse recado para quem vai precisar de um profissional, né? Sempre ter o apoio de um profissional. Isso. A gente sempre orienta a população, de um modo geral, que se for executar ou realizar serviço de engenharia, que procure um profissional. Seja na construção civil, seja na mecânica, seja na elétrica, enfim, em qualquer outra área, você tem que procurar um profissional habilitado, registrado no CRE, para você receber também um respaldo que aquele profissional, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele tem atribuição para fazer aquilo. Ou seja, evitar dor de cabeça. Evitar dor de cabeça. Por quê? O proprietário, a fábrica, enfim, quem faz obra sem engenheiro, ele está sujeito à penalidade. Multa, né? Pode acontecer algum risco também de acontecer algum desastre na fábrica, algum desastre na construção. A gente já tem vários históricos aí no Brasil, né? Dessas situações que acontecem. Então, o objetivo do CRE é sempre mitigar o máximo possível essas situações. Tá, João. Eu queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. João, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e até a próxima. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o inspetor do CRE a Minas, João Vitor da Silva.